Então o desafio vai ser assim, vão ser 15 dias, sem carboidrato durante a noite, sem nenhum tipo de doce, açúcar, essas coisas, tomar 2 litros de água por dia e fazer no mínimo 10 minutos de exercício, tá bom? Então vão ser só 15 dias pra gente começar aí a focar novamente, tá bom? Então eu vou começar a partir de amanhã, aí eu não mostrei como foi corrido hoje, eu nem mostrei nada, mas hoje eu vou ver se eu faço um exercício, alguma coisa, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Bom dia, boa tarde, né? Olha gente, a jantinha de hoje tem arroz, sejão, filé de frango, aí que tem couve-flor, brócolis, vagem, abóbora e cenoura, tá? Eu não mostrei café da tarde, mas foi pão de queijo. Amores, tô aqui deitadinha, assistindo novela, e eu tô fazendo meu café da tarde, por isso que eu acho que a última vez que eu mostrei foi o almoço, né? Eu fui lá na Pernambucanas, aí eu comprei essa almofada aqui, e essa, na verdade eu comprei 3 enchimentos de almofada, e comprei só essa capa aqui, que foi a que eu mais gostei, que combina com a minha sala. Quando eu tiver pronta, eu mostro pra vocês. De queijo, não vou comer tudo isso, tá? Bom dia, amores, agora é 8h49. Ai, tô com frio. Vou assistir, e o mozão vai fazer café pra gente. É, hoje eu começo o desafio, tá? Eu ia começar ontem, né, mas comemos pizza de noite. E até que eu comi bem durante a tarde, mas... Aí a gente pediu pizza. Então eu vou começar hoje, tá? É... E vai fazer café, só o café que eu tomo adoçado, tá gente? Pra vocês que eu vou comer, tá? Bom dia. Ó, gente, eu vou comer esse pacotinho aqui de Magic Toast. Eu vou deixar. E cafezinho preto adoçado. Ó, gente, almoçinho de hoje, eu coloquei 2 colheres de arroz, meia concha de feijão, deu menos que meia, tá? Tem 4 filezinhos de frango, tem 1 aqui embaixo, e 5 tomatinhos cereja. Vocês me perguntam qual colher que é, gente, é essa daqui, ó. Ó, a parte da minha mão, a parte do meu dedo. Ela é uma colher pequena, é como se fosse 4 colheres de sopa de arroz que eu coloco, tá? Então eu vou almoçar. Oi, amores! Ó, tô aqui com a mesma roupa, só coloquei um tênizinho no pé, e vou fazer exercício, dá pra ver? Ui, dá. Vou fazer da Carol Borba, que eu gosto muito dos exercícios dela, tá? Então, vem acompanhar. Tchau, tchau. Gente, não gravou tudo pra vocês, porque acabou a memória, mas eu fiz tudo, olha lá, ó. O vídeo tá todo assistido. Ai, eu cansei, agora eu vou ter que fazer a segunda etapa, né? Que ela pede pra eu voltar o vídeo mais uma vez. Ai, mas já tô morta, ó, toda suada. Primeiro dia é sempre tenso voltar, né? Mas é isso, então eu não vou gravar pra vocês a segunda parte, porque senão vai ficar com pouco espaço depois. Só tenho 29 minutos de gravação. Então é isso. O exercício de hoje do desafio tá pago. Gente, eu fui no mercadinho aqui, par de casa. Tinha uns trocadinhos aqui em casa. Aí eu comprei, ó, um mamão, um pouquinho de banana e um requeijão. Requeijão foi 4 e pouquinho. Aí o mamão, não dá pra vocês verem, 2,38. E a banana deu 4,84. Então é isso. Agora eu vou comer uma banana e um pouquinho de mamão, que eu tô com fome. Eu almocei, era 11 e 20. Agora é 3 e 12. Então é isso. Já eu mostro pra vocês. Aí, gente, eu coloquei uma banana picadinha e um pouquinho de mamão. Então esse é o lanchinho da tarde de hoje. Se eu sentir mais fome, se eu querer comer alguma coisa, eu mostro pra vocês. Ó, gente, não me encheu. Aí como eu tô assistindo sério, eu estourei um pouquinho de pipoca que tinha. Tá? Deu bastante até, mas eu não vou comer isso tudo, não. Então, eu vou deixar um pouco com o mozão, tá? Então é isso, amores. Bom dia. Gente, eu não gravei pra vocês ontem, né? Mas é porque depois que eu comia pipoca, a gente ficou aqui assistindo um pouquinho. Lê chegou de serviço, né? A gente ficou assistindo um pouco e a gente desceu lá pra casa da mãe dele. Aí a gente jantou por lá mesmo. Por isso que eu não mostrei a janta pra vocês. Mas ela fez peixe. Empanadinho, sabe? E aí tinha arroz, feijão. E tinha o repolho. Não, arranha o sofá. E tinha... Tá fechada mesmo. Tinha repolho e refogado com tomate. Aí eu comi só o peixe e o repolho, tá? Então foi essa janta de ontem. Agora eu vou fazer uma torradinha pra mim comer. Vou pegar aquela torradinha e vou passar em feijão. Tá? Ai, que história! Agora é... 9 horas. Tá? Então é isso, amores. Bom dia. Bom dia. Ó, gente. Oi, Tren. Estão prontinhas. No pacotinho vem 7, né? Que só tem 6. Porque uma despedaçou. Aí ficou só um pedacinho. Eu passei e já comi. Mas então é esse meu café da manhã. Eu não vou tomar nada a não ser água. Olha, gente. Meu almoço é um omelete com tomatinho cereja. Aí eu coloquei uma colherzinha só de requeijão pra ficar mais proteico, né? E eu temperei ele com sal e orégano. Então esse é o almocinho de hoje. Oi, amores. Já tô indo trabalhar. E eu trouxe uma bananinha pra mim comer. Só que eu acho que eu já vou comer agora que eu tô chegando lá. Porque eu sei que quando eu chegar lá eu não vou ter tempo nem de sentar. Porque eu acho que já vou começar a mexer no cabelo, né? Então é isso. Eu vou comer. Eu almocei era 11h30. Agora é... 12h45. Então como já faz um tempinho que eu almocei, gente, eu vou comer essa bananinha. Só pra não ficar sem nada pra comer, sabe? É, vocês entenderam. Então é isso. Eu vou comer essa banana aqui e depois se eu comer alguma coisa eu mostro pra vocês. Ah, gente. Eu não filmei pra vocês, mas eu fiz exercício já, tá? Eu fiz depois que eu almocei. Eu acho que eram as meio de... Pô, quase uma hora da tarde. Aí eu fiz e gravei lá pro Instagram. Se vocês não me seguem lá, segue lá, gente. Porque lá eu posto tudo em tempo real e vocês sempre vêm depois por aqui. Mas então é isso. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram. Se vocês quiserem ir lá e me seguir. Beijo. E, amores, olha que céu lindo. Tô indo trabalhar. Eita. Gente, ontem eu nem vim falar com vocês de tardezinha, né? Eu saí, eram umas 6h do salão. E quando eram umas 4h30, mais ou menos. A mãe dela levou crepe pra gente comer. Aí eu comi um pedacinho só. Aí eu cheguei em casa, gente. É... Demorei um pouquinho, arrumei a janta pro ler. Eu não quis jantar. Porque, ai, gente, eu tava cansada ontem. Tava com cólica, tô naqueles dias, sabe? Tava chata ontem. Aí eu nem jantei, gente. Aí eu arrumei a janta pro ler. E já eram as 9h, já tava deitada, dormindo. Então, por isso que eu não gravei mais nada pra vocês, tá? E agora eu tô indo trabalhar, ó. Tô levando uma bananinha que eu vou comer lá na frente. Antes de chegar no serviço. Agora é 7h37. Vou entrar às 8h hoje. Então é isso, amores. Provavelmente eu não vou mostrar nada no almoço. Mas aí depois eu falo o que eu comi, tá? Gente, hoje provavelmente eu não vou fazer exercício. Porque eu vou chegar. Hoje é um dia que eu chego tarde. Mas já tô fazendo a caminhadinha, né? Pra ir pro serviço. Que dá uns 25 minutos, mais ou menos. E eu não ando devagar, gente. Dá pra cansar um pouquinho. Eu ando rápido mesmo. Então, já conta como 10 minutos de exercício, tá bom? Oi, amor. Oi, acabei de almoçar. Eu anuncei arroz, carne de panela e salão de repor e bom tomate. Então é isso. Tô aqui no banheiro. Olha esse cabelo. Depois que eu vou sair antes daqui, vou trabalhar na cor da minha unha. Tá ruxa por causa do shampoo. Então é isso, amores. Beijo. Até mais tarde. Oi, amores. Cheguei agora há pouco. Já tomei um banho. Lavei o cabelo. Nossa, que alívio. Agora é 8h30. Sim, eu cheguei, eram as 8h, mais ou menos. Aí tomei banho. Aí eu comi... Quando eu cheguei, eu comi uma banana. Lá eu não comi nada de tarde. Só tomei água. E o almoço eu falei pra vocês que eu comi, né? E agora a gente vai jantar lá na minha sogra. O que ela fez? É creme de milho. É ovo cozido com molho, né? E é isso que eu vou comer. Não vou comer nem arroz, nem feijão. Tá? Se tiver salada também eu como. Então é isso. Um beijo. Se der pra mostrar lá, eu mostro. Se não, só amanhã. Oi, amores. Acabei de sair de salão. Agora é... Deixa eu ver. Ai. 2h05. Acabou cedo hoje. Ai, os brinquinhos que eu comprei. Que lindo. E eu tô descendo até agora ali no mercado, que é aqui no quarteirão de baixo. Vou levar e me buscar lá. Eu vou comprar algumas coisinhas pra nossa dietinha, né? Porque ele tá precisando, não tem nada de verdura e legume em casa. Nem fruta. Então é isso. Depois que eu comprar, eu mostro pra vocês, tá? Gente, agora é 5h58 da tarde. Eu tô sem almoçar, gente. Porque acabou, eram as 2h lá no salão. Ai, eu não almocei lá. Ai, eu fui no mercado, cheguei 4h e pouco. Ai, fui guardar as coisas. Ai, eu fui lavar a louça. Eu fui cortar frango. Ai, só agora que eu tenho de comer. E esse aqui vai ser o meu almoço e café da tarde. Se eu tiver com mais fome, depois eu mostro se eu comer alguma coisa, tá? É uma crepioca. Eu fiz com 2 colheres de tapioca, 1 ovo. Temperei com sal e orégano. E aqui tem franguinho temperado com sazão. Eu sei que não pode, mas é o que eu uso. E os temperinhos que eu uso. E esse branquinho aqui que eu coloquei 1 colher de requeijão. Tá? Então é isso que eu vou comer agora. Oi, amores. Tô aqui deitada no meu almoço. Assistindo a minha irmãzinha. É... Gente, eu mostrei pra vocês. Eu acho que eu gravei. Que eu ia no mercado, falando que eu ia no mercado. Deixa eu pausar aqui. Falei que eu ia no mercado, né? Eu gravei um vídeo separado pra vocês aí no canal, como vídeo de compra do mês, né? Que eu sei que vocês gostam. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. E provavelmente eu vou comer alguma coisa mais tarde. Eu não sei se eu vou fazer uma vitamina, alguma coisa assim. Tá? E eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. Não. Eu vou fazer exercício ainda hoje. Eu já não fiz malada, tá? Ontem eu fui andando trabalhar, né? Deu mais de 25 minutos. Então, já contou como uma caminhadinha. E daqui a pouco eu vou fazer exercício e eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, tá? E daqui a pouco eu vou fazer exercício e eu vou fazer exercício e eu vou fazer exercício. Ai, gente, acabei de fazer exercício. Hoje eu fiz HIIT e gostei bem mais do que o outro que eu tava fazendo, a Carol Borba. Ai, porque eu acho que ele gasta bem mais energia e me fez suar bem mais. Tô bebendo água, ó. Gente, hoje eu pequei na água. Ontem eu tomei bastante até, que lá eu fui trabalhar o dia inteiro ontem, né? E lá no salão é aqueles copinhos de 180ml, sabe? Ai, eu fiz as contas, eu tinha que tomar 12 pra dar 2 litros e pouco. Eu quase cheguei nos 12, eu acho que eu tomei uns 10. Mas aí, chegou em casa, eu tomei mais um pouquinho de água. Mas eu fui bastante vezes no banheiro. Mas hoje eu pequei bastante. Também foi muito corrido hoje, gente. Eu nem parei direito pra comer, então imagina beber água. Mas é isso, até o final da noite eu vou tentar tomar tudinho essa, que é de 700ml. Ai, vai dar quase 2 litros, tá, gente? Vai dar 1 litro e 300, 1 litro e 500, por aí. Ai, tô ofegante. Vou beber um pouco de água aqui, vou tomar banho. E depois eu acho que eu vou comer uma surtinha aí, eu mostro pra vocês, tá? Horizão. Eu comei isso aqui agora de café da manhã. Uma fatia de pão integral com requeijão, foca. E uma chequinha de café. Bom dia, meus amores. Acordei quase agora, minha carinha é inchada. Tô aqui fazendo um cafezinho, gente, ó. Você já sabe que é com açúcar, mas eu coloco bem pouquinho. Só mesmo pra dar uma adoçadinha, pra não ficar amargo, que eu não gosto. E vou comer pão integral com requeijão, ó. Duas fatias eu vou comer hoje, tá? Porque eu acordei com fome. Ontem eu nem gravei direito pra vocês, né, gente? Porque a família do Lê veio aqui almoçar ontem. Eu mostrei o almocinho pra vocês. Aí depois de... Eles ficaram aqui ainda de tarde. Eu pintei com a vida da minha sogra, fiz a superseira dela. Aí por isso que eu nem apareci direito. Aí depois, quando eles foram embora, a gente foi assistir série. Aí eu fiz uma vitamina de banana e mamão com leite. Aí pra mim eu não tomei com açúcar. Aí eu coloquei pro Lê... Eu coloquei açúcar pro Lê. Porque eles não gostam de tomar sem açúcar. Aí depois de noite... O que que eu comi? Ah, gente. Ontem eu comi o rechim que sobrou do almoço. Sobrou um pouquinho de macarrão ainda e sobrou aquela linguiça. Aí eu comi só um pouquinho de macarrão. Eu sei que o desafio é de... Não comer carbo de noite, mas infelizmente eu comi, tá? Porque ia jogar tudo fora e eu comi. E ontem eu não tomei tanta água assim. E ontem eu também não fiz exercício. Dia de domingo é aquele dia preguiçoso, né? A gente acordou cedo, foi na feira. Aí foi meio cansativo. Por isso que eu não fiz exercício, tá? Mas hoje eu vou voltar tudo ao normal. Até que ontem não foi nada, nossa, extravagante, não. Ai, meu olho. Mas é isso. Esse vai ser meu cafezinho da manhã de hoje. Vou colocar a minha série ali pra me assistir. E mais tarde eu volto a falar com vocês. Oi, amores. Apareci, né? Gente, eu não gravei o almoço pra vocês. Mas não foi porque eu não quis. Foi porque eu tava carregando o vídeo. Que eu postei agora... Não. É agora há pouco, né? Mas vocês vão ver outro dia. Eu postei o vídeo. E não dava pra sair do editor. Porque tava carregando o vídeo, tá? Mas eu comi arroz, sejão. Um pedacinho da linguiça que tinha sobrado de ontem. E uma rodelinha de batata assada, tá? Então esse foi meu almoço. E agora eu vou tomar cafezinho da tarde, ó. Vou comer seis pãozinhos de queijo. Gente, ele é bem pequenininho. Ó. Por isso que eu vou comer seis. E vou tomar... Café com leite. Tem mais café do que leite, tá? E agora... Tô toda maquiada, gente. Que eu tava gravando TikTok. E eu aproveitei... É... Que eu tinha gravado o vídeo, né? Que saiu. Se você não viu, vai lá ver. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vídeo de comprinhas pra casa. E agora eu vou terminar de assistir minha série, né? Que eu parei ela no meio. Porque eu fui gravar as coisas. Então é isso. É... Eu vou comer aqui. Vou dar uma pausa de uma hora mais ou menos. Depois eu vou fazer exercício. Aí eu mostro pra vocês, tá? Tá? Olha, gente. Meu café da manhã que lindo. Tem três torradinhas com riqueijão. E uma banana com granola. Então esse é meu café da manhã. E eu vou tomar água, tá? Bom dia. Olha, gente. O almocinho. Tem duas colheres de arroz. Como se fosse quatro colheres de sopa. Um pouquinho de feijão. Aí aqui tem o restinho da linguiçinha que tinha sobrado. Que eu esquentei pro almoçar. Achei que ele ia comer tudo. Não comeu. Aí eu vou comer pra não desperdiçar, né? E aqui tem uma saladona de alface e tomate. Temperei com limão, azeite e um pouquinho de sal. Então esse é o almocinho de hoje. É, gente. Tá gostosinho? Tá. Mas a gente tem que levantar... Ai, minha barriga. Porque é o que me espera ali. Não sei se vai dar pra ampliar. Não dá. Carol Borba, gente. Vou fazer exercício, né? Porque... Como que a gente fica? E depois eu vou dar uma hidratada nesse cabelo. Porque ele tá precisando lavar. E desde quando eu cortei, eu não hidratei. É... Eu só tava usando os produtinhos bons. Então é isso. Vou me trocar aqui. E vou começar a treinar. Eu não vou gravar pra vocês, não. Porque eu tenho pouco tempo de gravação. É, mas... É da Carol Borba, gente. É maravilhoso. Tô aqui deitada no chão, gente. Não dá pra ver direito, meu. Sua. Não acabou ainda, não. Ainda tem abdominal. Ai. Olha o que mais mata nós. Mas é isso. De hoje tá pago. Olha, gente. Minha jantinha. Uma saladona de alface e tomate. E uns pedacinhos de filé de frango, tá? Cortei em cubinho pra ficar mais fácil. Bom dia, amores. Tô aqui no sofá. Gente, eu acordei seis horas. Parou a barbita do ler e fiquei sem sono. Ai, agora é sete horas. Vou aqui assistir alguma coisa. E... Se eu não dormir, eu vou comer alguma coisa depois. Mas é isso. Vim dar bom dia. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Olha, gente. Bateu a fominha. E agora eu vou comer quatro torradinhas com requeijão e uma bananinha, tá? Agora às sete e meia. Bom dia pra quem dormiu no sofá. E acordou agora. Onze e quarenta e seis da manhã. Gente, eu tava assistindo. Eu acho que era umas oito e meia a hora que eu dormi. Eu tava assistindo e eu fiquei com sono, desliguei tudo e fui dormir. Acordei agora. Ai, eu esquentei o almoço ali. Vou almoçar e vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Tem duas colheres... Seis colheres de sopa de arroz. Um pouquinho de feijão. Acho que eu coloquei umas três colheres de sopa. Carne moída com cenoura. E coloquei um pouquinho só de farinha temperada que hoje eu tô com vontade, tá? Então esse é o almocinho de hoje. Ó, gente. Meu café da tarde de hoje vai ser café. Eu coloquei um pinguinho só de leite porque tá muito quente. E o leite tava gelado pra dar uma esfriadinha. E pão de queijo. Não vou comer tudo isso, tá? Eu só pus aqui no potinho pra tirar da assadeira. Então esse é o meu cafezinho da tarde de hoje, moris. E, gente, hoje eu dei uma sumidinha aqui porque, ó, como vocês podem ver, eu estou maquiada. Hoje foi dia de tirar foto e de gravar TikTok. Eu já tava inspirada. Acordei inspirada. Então eu fiquei a tarde inteira gravando TikTok e tirando fotos. Se você não me segue lá no TikTok, segue lá. Vou deixar aqui embaixo o link. E do Instagram também, que lá eu sempre tô em tempo real pra vocês, tá? Um beijo e até mais tarde. Olha, gente. A gente é de hoje. A carne moída do almoço. Aí eu coloquei brócolis. Tá dando água na boca. Ó, gente. O almoço de hoje. Aqui tem duas colheres de estervi de arroz. Um pouquinho de feijão. E três filhazinhos de frango. Aí aqui tem salada de alface e tomate. Que eu vou comer separado porque o prato é pequeno, tá? Então esse é o almacinho de hoje. Gente, acabei de treinar. Agora é 1h31min. Toda descabelada. Hoje eu fiz um treino mais leve. Nem suei tanto. Foi mais voltado pra perna e abdômen, tá? Ui, já me recompor. Gente, agora eu vou arrumar a casa. Eu não vou mostrar pra vocês porque já já eu tô indo lá pro salão. Que eu vou ajudar a Mayara a fazer uma progressiva. É pra mim tá lá 3 horas da tarde. Só que eu vou, como eu vou a pé, eu vou sair meia hora antes de casa. Então 2h30min eu saio daqui. Tem uma hora pra arrumar a casa e tomar banho e ir. Então é isso. Depois eu falo com vocês. Já faz 4 horas que eu tô com a cinta. Na hora que eu chegar em casa eu tiro e mostro pra vocês como vai ficar a barriguinha. Meu café da tarde e minha janta, gente. Vitamina de banana com mamão. Sem açúcar. Ai, foca. Bom, amor, já tô aqui deitada. Vou dormir. É, vim aqui finalizar o vídeo rapidinho pra vocês. É, hoje foi bem corrido lá no salão. Eu fui de tarde, mas foi corrido. Cês viram aí lá no combinado. Só tomei um copinho de café. E uns dois copos de água, eu acho. Aí quando eu cheguei em casa, eu cheguei a umas... Nós fui no mercado comprar banana e leite. Aí eu cheguei em casa, já era umas... 8. Não, não era tudo isso, não. Era umas 7h30min, mais ou menos. Aí eu fiz a vitamina e tomei. Então esse foi meu café da tarde, que de tarde eu não comi nada. E a minha janta. Eu não comi mais nada. Agora é... Ai, dá pra ver. 10h28min, eu vou nanar. Então é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado. Não vou mostrar minhas medidas, nem meu peso agora. Porque só tem uma semana e alguns dias, né? Que... Uma semana e um dia. Que ontem, quarta-feira, eu fiz uma semana. O desafio, então... Vamos esperar mais um pouquinho, né? Quando der os 15 dias, eu venho e falo... As medidas e o peso pra vocês, tá? Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E fiquem firmes e fortes aí no desafio comigo, viu?